Ainda dentro da programação por conta do aniversário da cidade, a Prefeitura de Parnaíba realizou o sorteio da campanha IPTU premiado. Quem pagou em dias a cota única ou pelo menos a primeira parcela poderá ser sorteado com tablets, televisões, motocicletas e até mesmo este veículo aqui. O segundo maior município do Piauí tem atualmente algo em torno de 60 mil contribuintes do Imposto Predial Territorial Urbano. Parnaíba, no ano em que completa 170 anos, lança o programa de IPTU premiado. Essa campanha consiste, na verdade, em incentivar o cidadão a estar com o seu IPTU em dias e estar com seus tributos e obrigações em dias. Em troca disso, o município sorteia prêmios, ele dá ao cidadão o incentivo através de prêmios. Nesse caso, esse ano, através da lei do programa IPTU premiado, nós vamos sortear um veículo novo, duas motos, cinco televisões, tablets e duas máquinas de lavar. Para o Poder Executivo, a campanha IPTU premiado é uma forma de dar uma contrapartida àqueles que estão em dia com o imposto do município. Todos os anos, o cidadão parnaibano contribui com o pagamento do IPTU. A gente busca, todos os anos, retribuir esse pagamento com obras, com serviços, como, por exemplo, agora a reforma da Praça da Santa Casa, que nós vamos fazer com o novo troca-troca. São exemplos de obras que a gente faz com recursos, que a gente arrecada com o IPTU. Mas, a partir desse ano, nós instituímos o IPTU premiado, que além da Prefeitura retribuir a contribuição do povo com obras, nós estamos também buscando premiar quem paga e paga em dia. Nós cobramos, mas nós buscamos retribuir isso em trabalho, em obras, em serviços públicos e, mesmo assim, nós queremos premiar o contribuinte, porque ele contribuir com a Prefeitura pagando seu IPTU significa que ele é um cidadão responsável. E, por isso, nós queremos premiar, dentre todos esses contribuintes, aqueles que estão sendo sorteados aqui. Os valiosos brindes mexem com o imaginário da população. Eu juntaria com o meu, que eu já tenho de uso, e compraria um outro space, que é o meu. Eu ia fazer dele um instrumento de trabalho. Depositar uma parte e outra para me terminar a minha casa. O sorteio foi realizado na Praça da Graça, através de comissão formada, para garantir a lisura do processo. O resultado será divulgado ainda este mês, no site da Prefeitura.